Música Estamos de volta aqui no Papo com Ela e hoje a gente fala sobre o tráfico de pessoas de uma forma geral e também no nosso contexto aqui de Mato Grosso e para isso eu recebo como convidados para o nosso bate-papo o defensor público federal e coordenador do Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas o Matheus Figueiredo Alves da Silva e também a presidente da Comissão da Infância e Juventude da OAB de Mato Grosso a doutora Tatiane Barros Ramalho. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre essa temática aqui no Papo com Ela. Doutor Matheus, a gente sabe que o tráfico de pessoas por um bom período ele não causava nenhum tipo de reação. nós tivemos, por exemplo, na estruturação do Brasil a exploração da mão de obra escrava que foi uma forma de tráfico de pessoas. A partir de que momento essa prática começa a causar incômodo e desperta aí a criação de legislações para versarem sobre essa temática? Bom, começa a despertar um pouco mais de interesse nos órgãos públicos no ano 2002 quando há um trabalho feito de pesquisas, se não me engano foi no estado de Goiás, São Paulo, Rio e Ceará para tentar analisar como que eram as rotas, qual era a incidência dessa criminalidade. Então, a partir do momento dos resultados que foram obtidos, que o país começou a ter um olhar especial para o tráfico de pessoas. E a legislação mais recente que traz toda uma programação para o enfrentamento, para a repressão desde o atendimento à vítima, como a estruturação de órgãos, programações de como atuar, foi em 2006, 2016, com a lei 13.344. Então é muito recente a gente falar de uma estruturação, de uma legislação que proteja as pessoas que são submetidas a essa prática de crime. Sim, a legislação está em constante evolução, inclusive foi com essa lei também que o código penal trouxe uma definição mais específica, mais detalhada para essa criminalidade. Então, como ela está em constante evolução, mesmo a lei possui alguns problemas, mas já é um grande avanço. Doutora Tatiane, por que é a Comissão da Infância e Juventude da OAB que abarca esse tema e que trabalha essa temática junto à sociedade? Então, na verdade, a Comissão da Infância e Juventude da OAB, ela trabalha a questão da criança e adolescente, que também é alvo do tráfico de pessoas, né? Crianças e adolescentes são alvo de tráfico de pessoas, de trabalho escravo. E eu acho importante até aqui destacar o que o doutor Matheus disse em relação a essa visibilidade no tráfico de pessoas. Hoje, a sociedade, ela começou a enxergar de uma forma diferente o tráfico de pessoas. Ainda temos muito que avançar, né? Mas ela começou a enxergar diferente, porque antes as mulheres eram traficadas, crianças eram traficadas para retirada de órgãos, mas isso era muito invisível. As pessoas não conseguiam identificar, não conseguiam falar que realmente estava tendo, era tráfico de pessoas. Até para um registro mesmo na Polícia Civil era complicado identificar isso como tráfico de pessoas, né? E hoje consegue entender melhor esse tema, né? Então, a Comissão da Infância e Juventude, ela abraçou essa temática aí em parceria, inclusive, com o CETRAP, né? Temos duas advogadas da Comissão da Infância e Juventude que fazem parte do CETRAP, exatamente para a gente conseguir levar para a sociedade esse tema, que realmente é um tema polêmico, mas que precisa ser esclarecido. A sociedade precisa entender, porque existe ainda muita polêmica nesse quesito. Será que a mulher foi porque ela quer estar ali? Será que ela quer estar ali? Ela procurou, ela sabia que seria para esse fim de exploração sexual? Então, tem muita coisa por trás. E a Comissão da Infância e Juventude, ela tentou exatamente fazer essa parceria com o CETRAP para trazer essa realidade, né? Para a sociedade. Doutor Matheus, quando a doutora Tatiane fala que existe ainda uma confusão e um questionamento se a pessoa é vítima ou deixa de ser vítima, como isso dificulta o trabalho a ser feito, por exemplo, pela polícia? Como dificulta a criação de uma rede de atendimento especializada para essa pessoa? Uma das maiores dificuldades nessa temática são as denúncias. Pelo fato de ser entendido como um crime invisível, né? Ele está, às vezes, nós estamos diante dele, mas, por uma suposta anuência da vítima, a população, a sociedade não enxerga como um crime que está ocorrendo. E mesmo a própria vítima, né? Muitas vezes, ela mesmo não sabe que ela está sendo vítima desse crime. Então, essa falta de denúncia, ela dificulta e muito a repressão, bem como a prevenção. E por isso que constantemente fazemos seminários, divulgações, panfletagens, visando a despertar, assim, na sociedade uma solidariedade com a vítima, mostrar que esse crime existe. Que somente assim é que as autoridades responsáveis por reprimir, por prevenir, poderão atuar. Quando a gente pensa no contexto de Mato Grosso, né? A gente falou aqui que o tráfico de pessoas, ele pode acontecer para diversas finalidades. A doutora falou para exploração sexual, retirada de órgãos, trabalho escravo, adoção ilegal. Tem algum tipo, vamos dizer assim, que mais predomina em Mato Grosso, embora haja essa dificuldade de notificação? Tem, com certeza. Na realidade, essas finalidades, elas predominam no mundo todo. Que é a exploração sexual e o trabalho análogo à escravidão. Essas são as duas finalidades que contêm com mais de 80% dos casos que ocorrem. E isso se repete aqui no estado do Mato Grosso. E, assim, podemos observar muito essa exploração sexual e também com crianças e adolescentes também. E, só que sempre há dificuldade de chegar na pessoa, no criminoso, né? Que, por conta dessas ausências de denúncia, como falei anteriormente. A responsabilização é mais difícil, né? Com certeza. Doutora Tatiane, qual é o trabalho, como a senhora disse, tem uma parceria com o CETRAP? De que forma que a OAB atua durante o ano para discutir essa questão do tráfico de pessoas? Ou as ações, elas são mais concentradas no mês de julho, quando a gente tem a campanha Coração Azul, que passa esse período de 30 dias, ou é uma semana específica, falando a respeito desse tipo de crime? Então, na verdade, essa parceria da Comissão da Infância e Juventude da OAB com o CETRAP, ela é permanente. Nós temos, como eu disse, duas advogadas que fazem parte do CETRAP, né? E todas as ações que o CETRAP realiza, a gente tenta ser parceiro, dar apoio, né? Às vezes, já fizemos, já realizamos seminário na OAB Mato Grosso, e aí eu acho até muito importante destacar que esse seminário chocou bastante a sociedade aqui. Eu ia perguntar justamente isso. Qual a reação, né? Chocou. Nós trouxemos aí o doutor, o Marco Aurélio, que ele é coordenador do CETRAP, eu acho que de Goiás, né? Eu sei que ele mora em Goiás e ele foi, tipo, o fundador desse comitê de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? Ele já resgatou mulheres fora do país, então ele tem uma bagagem muito grande. E trouxemos o Marco Aurélio para o nosso seminário que aconteceu em 2018, aqui em Cuiabá. Esse seminário, ele chocou bastante a sociedade, porque ele trouxe dados, ele trouxe pessoas, ele trouxe vídeos de mulheres traficadas que, contando a sua história, que elas foram iludidas, né? Que elas viajaram aí para fora do país e chegando em outro país com o intuito de trabalhar, de ser babá, né? E chegando lá foram retidos os seus passaportes e elas foram colocadas em casas noturnas para prostituição. O que elas não queriam. Mas isso a sociedade, às vezes, não consegue enxergar, porque acredita que a mulher foi para fora do país porque ela queria realmente praticar, ser garota de programa ou praticar, e não é bem assim. E ele contou um caso que marcou bastante. Um time de futebol do Rio de Janeiro, de adolescentes, que foram para a Europa e chegaram lá, eles foram recrutados ali para exploração sexual. Um grupo de meninos. E assim, a família deixou esses adolescentes irem pensando que era para jogar bola. Ou seja, um sonho ali, né? De um adolescente que queria o quê? Queria ser um jogador de futebol. E chegando ali, foi constatado totalmente diferente. Então, essa realidade é muito chocante para a sociedade matogrossense. Porque a gente não está acostumado a ter esse tipo de mídia. Não é toda hora que você vê na mídia, falando que um tráfico de pessoas, que uma mulher foi traficada, que uma criança com adolescente foi retirada do órgão, você não vê isso. Então, quando isso vem à tona, então a sociedade começou a ter um olhar diferenciado. Então, o papel da OAB é exatamente esse, né? Desenvolver aí seminários, fazer essas parcerias, para atividades em loco mesmo, de panfletagem, enfim. Para dar essa visibilidade, para demonstrar essa prevenção, né? Porque é como o doutor Matheus disse, tem que ter a prevenção. As pessoas têm que saber, porque às vezes a própria mulher não sabe o que está acontecendo com ela. Né? Doutor Matheus, a doutora Tatiane fala, mulheres, crianças, meninos, a gente tinha uma predominância de vítimas e agora isso é meio que geral? Não, considerando que as finalidades, a finalidade principal dos casos é a exploração sexual, há uma maior incidência de mulheres como vítimas do crime e ainda tem algumas características, são mulheres de 18 a 21 anos, aí depois vem as de 21 a 30, né? Baixo grau de instrução, solteiras, por conta dessa maior facilidade em poder se locomover. Então, infelizmente, ainda há essa predominância da finalidade de exploração sexual e ainda de vítimas mulheres. Mas, já quando passamos para o trabalho escravo, a maioria são homens as vítimas. Mas, infelizmente, há ainda uma predominância em relação às mulheres na prática do crime. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta daqui a pouquinho falando mais sobre o tráfico de pessoas aqui em Mato Grosso.